Cê vai sentar na cabelo Cê falou isso e foi uma cara Falei, falei, para, está doendo E ele falou Cê vai sentar na cabelo Ok, continuamos Cê vai sentar na cabelo Prefiro morrer do que sentar na cabelo Cê vai sentar na cabelo Cê vai sentar na cabelo Ok, continuamos Cê vai sentar na cabelo